Música Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A Virgem Maria, cercada de luz Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus Ave, 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 ave Maria Apasseu brilhando a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave Maria Ave, 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 ave, ave Maria Ave Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave Maria. Ave Maria, ave, ave. Ave Maria. Amém. 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 A pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai-o com a alegria e a graça de Deus. A Virgem bendita, cante seu bom flor, toda a nossa terra num hino de amor. Amém, Maria. Ave, muita graça para nos dar seu bem. A Virgem Maria, nossa querida Mãe. Amém. 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 Amém, Maria. Amém. Amém. Amém, Maria. Amém. E para pagar-vos, då, Graça e Favor, tenham nossas almas só bondade e amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, bom, bom para a gente. Rainha de Portugal Oh Santa, oh Santa Virgem Maria No quarto mistério contemplemos a apresentação de Jesus no tempo e a purificação de Nossa Senhora Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, meu Deus Santa Maria, Mãe de Deus agora é a hora da nossa morte bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus agora é a hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é a hora da nossa morte o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus agora é a hora da nossa morte agora é a hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus agora é a hora da nossa morte agora é a hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus agora é a hora da nossa morte agora é a hora da nossa morte Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha que lindinhos, qual é que és a Cinta? Qual é que é a Lúcia? Não tem Francisco? Está aí, Francisco? Olha aí. Muitas dias. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Profissionalismo.